Música O jornalista Monteiro Filho, fundador da Rede Vida, recebe em 2018 o troféu Dom José de Matos Pereira. A homenagem será realizada em 1º de abril, festa do domingo de Páscoa, no estádio do Parque do Peão, no interior paulista. A homenagem a Monteiro Filho faz parte da programação do Ano do Laicato, com transmissões de missas ao vivo na Rede Vida. Padres Reginaldo Manzotti, Juarez de Castro e Alessandro Campos confirmaram presença. A missa será aberta e não há cobrança de ingresso. O diretor-geral da Rede Vida, Monteiro Neto, coordena a festa do troféu Dom José de Matos Pereira 2018. Venham a Barretos, porque vão ajudar as entidades filantrópicas, vão fazer um ato de reconhecimento sobre a importância da comunicação no país e vão homenagear um grande cidadão, que é o jornalista Monteiro Filho. Ano do Laicato, sal da terra e luz do mundo. Rede Vida, alegria é estar com você. Música Música